Fala amigo CDT! No vídeo de hoje é com muito prazer que a gente traz um dos caras referência no país no quesito cão funcional. Então eu quero primeiramente agradecer ao Grilo do Canil Buena Vista por estar disponibilizando esse tempo dele aí para estar batendo um papo com a gente. Era um dos caras mais pedidos para estar aqui nesse quadro e ele aceitou. Então vamos aí fazer uma entrevista com o Edenilson Grilo lá do Canil Buena Vista. Grilo, sem mais delongas, quem é Edenilson em 30 segundos? Beleza! Boa noite aí a todos que seguem o canal, que seguem minha página aí também, agradeço. Bom, eu sou o Edenilson Cardoso, o Grilo, sou criador e adestrador aí há um tempinho já e sou uma pessoa aí que gosta de viver isolado, em sítio, gosta muito dos animais também e minha vida é isso daí, desde criança sempre mexer com cachorro e vamos que vamos. Grilo, o Canil Buena Vista, você me corri se eu estiver errado, o Canil Buena Vista tem criatório de dovo argentino, bandogui, dovo canário, pastor do Cáucaso, tem malinoar, não sei se você vai criar os malinoar, mas tem malinoar. Como que você, qual que é o segredo pra você ter qualidade numa criação com tantas raças assim? Beleza, vamos por parte aí, você falou de criador, né? Eu não me intitulo um criador de raças, né? É, que nem você citou algumas raças aí, eu não me intitulo ser criador de nenhuma dessas raças. Eu me intitulo ser um proprietário de Canil que tem cães para trabalho, cães de guarda. E dentre esses cães, eu tenho cães de raças, né? Mas não sou especialista em criador especificamente de uma raça. Show de bola, então você autodefine, vamos dizer assim, o Canil Buena Vista como criador de cães funcional. Exatamente. A raça é uma consequência disso, mais ou menos por aí. Isso, na verdade a raça, ela vai entrar aonde você escolhe um perfil de peso, de tamanho, de drives e tal, né? Aí você entra com a raça. Por exemplo, eu tenho aqui, você citou aí, Dogo Argentino, Presa Canário e Bandog. Pra mim são cães com perfis parecidos. O Mali no A já é um outro padrão, já é um outro tipo de trabalho. Tem os meus mix aí também, tem o ABBA, que é mix de pastor holandês com APVT. Então penso em fazer essa inserção aí em Mali, mas é pra desenvolver um perfil diferente também dos cães pesados. E será outro tipo de trabalho também, cães pra proteção e cães pra guarda. Então é o que eu vou dizer. E em relação aos cães que você citou aí, posso te dizer a respeito, é seleção, cara. Eu seleciono aquilo que eu vejo que tem a agregar na função. É uma coisa que eu sempre me deparo com pessoas que querem comprar filhotes. Vou citar um exemplo aí das raças, por exemplo. Certo, certo. Hottweiler e Mastin Napolitano. Pessoal sempre que vai falar de Hottweiler tem os apaixonados aí da raça que fala o tal da cabeça de touro, né? Uma ilusão a cães cabeçudos, né? Então daí você já consegue ter um norte do que que acontece com a queda das raças em função. A maioria das pessoas, cara, ele te liga, aqui no meu caso, a pessoa te liga, ah, eu quero um cachorro assim, assim, assim. E beleza, o cara quer um cão pra trabalho, né? Mas daí você vai fazer uma entrevista com a pessoa, você vê que o perfil dela não bate com o perfil do cão que ela te falou que ela quer, entendeu? Ela vem com uma ideia na cabeça, mas na prática o cão que é daquela ideia é outro, totalmente diferente, né? Totalmente diferente porque, na verdade, o cara é um sonhador, cara. O cara, ele é apaixonado por cachorro, mas ele nem sabe se ele tem condição mental de ter um cão com os drives que ele sonha em ter, entendeu? Em cima disso, Grilo, em cima disso que você tá falando, eu tenho uma outra pergunta em cima disso que você tá falando. Você é referência no país hoje, eu posso falar isso com total segurança, no quesito cão funcional. Mesmo? Eu queria que você fizesse... Não, é assim, é assim. Eu queria que você fizesse uma avaliação hoje de como que você tá vendo essa decadência das raças atuais. Então, cara, eu acredito que isso que eu tava falando, eu vou até concluir, vai ser a resposta pras duas perguntas, né? A decadência das raças, cara, tem muito a ver com isso que eu tava falando. Eu ia concluir ainda. O pessoal, eles querem adquirir o cão, e eles falam que quer o cão pra isso, pra isso e pra isso. Mas quando a pessoa vem pessoalmente pra ver o filhote que você selecionou, na grande maioria das vezes, o filhote não vai ter beleza, cara. Não vai ter aquela estrutura que a pessoa sonha em ter. Só que o filhote é bom, ele tem os drives, ele tem as atitudes, entendeu? E a pessoa vem ver, ele quer mudar de ideia, cara. Chega aqui, ele põe, eu gostei desse cabeçudo, cara, por causa da postura, por causa disso e por causa daquilo. E não é o cão que tem os drives, entendeu? Então a decadência, cara, ela tá muito com a desonestidade de criadores das raças e tá muito também influenciada pela conduta das pessoas que querem comprar filhote. A cultura é igual, né, Guilherme? Eu já tinha tocado no assunto do machinho napolitano. O que que acontece com o machinho napolitano? Isso que eu vou te falar é coisas que pessoas que criam a raça já me falou. Ninguém quer o machinho napolitano seco, cara. A pessoa que vai lá comprar, ele vê o cachorro mais feio da ninhada, o que não tem excesso, ele não leva. Ele quer o filhotão cabeçudo, porque quando é filhote não tem todo aquele excesso e tudo mais, entendeu? E no fim a pessoa acaba levando pro estético, cara. Na maioria das raças é isso, infelizmente. Agora, a gente que é cachorreiro, a gente não se importa, né, cara? Se o cachorro não for doido, você não segura. Essa que é a verdade. Então, o que o Grilho tá querendo dizer, turma, é o seguinte, que atualmente a cultura de quem compra é o que moldou os atuais criadores também. Porque os atuais criadores estão pensando, comercialmente falando, eles querem vender os cães. E aí o pessoal percebeu o quê? Não, o que o meu cliente quer, na verdade, é o cão extremado, da cabeça de touro, como ele citou, o machinho napolitano mais cheio de pele possível, porque quando é filhotinho aquilo ali é lindo, maravilhoso. E com isso, os criadores foram cruzando esse tipo de cão e chegou nos extremos que a gente tem hoje. São esses cães que não são funcional. Em cima disso, eu acho importante deixar registrado que o nosso portal Cão de Trabalho vem pra fortalecer a cultura do cão funcional, que é o cão que funciona realmente. Não que a estrutura não seja importante, não é isso. Mas antes da estrutura, a gente tá pensando na função. Mais ou menos por aí, não é, Grilão? É isso daí mesmo, Alessio. E, na verdade, é um conjunto, né, cara? É um conjunto. Mas, grande parte, cara, muitas vezes, você não vai ter esse conjunto completo. Sim. Entendeu? E você vai ter que escolher, pô. Ou se você quer a função, vai priorizar por isso. Ou você quer a estética. Porque quando se fala em estrutura, a pessoa não tá nem pensando em saúde também, viu, cara? A maioria, eles pensam em estética. Sim. Essa que é a verdade. E, dentro disso que eu te falei, cara, hoje a gente tá vendo a nova onda aí do Malinois preto. Malinois black. As pessoas te ligam, ah, eu quero um Mali. E, muitas vezes, eu vou oferecer um Mali aí do Natan, do Ricardo, dos brothers aí que tem Mali, né? E você manda uma foto, manda um vídeo, o cara vê o Mali lá todo begezinho, simplesinho. O Abadenas não quer, né, Grilo? Não, a pessoa não quer, cara. Ele quer o carro voado, entendeu? Porque já tá virando uma onda. É complicado, cara, isso daí. E a gente vê o pessoal só socando o pau no criador, né, meu? É verdade. Mas, na verdade, quem faz o criador seguir uma linha? É o cliente, cara. Porque o cliente sempre tem razão, né, cara? Você quer agradar o cliente. Boa. Vamos lá. Eu acredito, Grilo, se eu tiver errado, você me corrige, que o Jairo, o Jairo Teixeira, do canal Bandog Brasil, que inclusive vai ser o nosso próximo entrevistado, ele que difundiu, vamos dizer assim, o conceito Bandog no país. Mas antes mesmo do Jairo ter difundido todo esse conceito e chegar nessa fama que tem hoje, o conceito Bandog, você já trabalhava, você já tinha cães e já criava esse tipo de cão aqui no país. E hoje, no quesito Bandog, eu acredito que o seu canil é o que mais produz cães de qualidade. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi esse início pra você, da onde você tirou isso de começar a fazer esses mix, buscando cães funcionais de diferentes raças, como que isso começou pra você? Ô, Alessio, eu vou ser a pessoa mais sincera do mundo. A primeira vez que eu ouvi a palavra Bandog, cara, eu acho que foi no Facebook. Foi em meados aí de 2012, 2013. Mas o meu primeiro mix, cara, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, foi um doberma com dog alemão, que era um puta de um cachorro. Deveria ser um monstro, hein? Ele é bem famoso aqui, a galera aí, a molecada da minha infância aí, que hoje tá tudo velho, né? Todos conheciam o cão, porque o cão era a pica. E aproveitar aí que você falou do Jairão, mandar um grande abraço pro Jairão. Então, mas eu sempre fui adepto de mix, cara. Na verdade, eu sempre fui adepto de cão que presta, né? O cão que presta, pra mim, o meu conceito tem que ser perpetuado. O cão que presta, que tem qualidade, que tem saúde, tem que ser, tem que ser, aí, cara, perpetuado, seguir uma linha. Porque, cara, pra mim de nada adianta. O papel, a raça, o status, se o cão não conseguir desempenhar aquilo que vai te agregar em alguma coisa, entendeu? Show de bola. Falando em bandog, se me permite, claro, claro. A palavra bandog, pra mim, ela não significa nada. É apenas um grife, cara. É apenas um grife. É uma modinha. É, não. É igual, e assim, como toda moda, começa também a dar prejuízo, né, Grilo? Porque hoje tem muito cara aproveitador, mau caráter também, ou por leigo, também não vou só usar palavras adjetivas ruins, mas tem muita gente que agora começou a cruzar X com Y e já joga lá no Facebook meu bandog, já vende como bandog. Então, é o que você tá falando. Virou moda, cai nesse outro lado também, que é esse lado pejorativo, não é? Verdade. Então, uma coisa que eu sempre comento com os brothers, cara, a respeito aí, dessas caretagens e tal, cara, eu, sinceramente, eu não desejo mal pra quem faz isso daí, e nem pro pessoal que dá o ouvido pra isso daí. Mas cada um merece aquilo que vai atrás, entendeu? Porque, pô, hoje é muito fácil você pesquisar, vai um trabalho sério e tudo mais, né? Só é enganado quem quer, viu, meu brother? É verdade. Deixa eu te falar, em relação a uma bandog, falar de Canil Buena Vista e não falar de Sig Sauer, essa cachorra sua, ela tem uma fama fodida, né, mano? Se não for a melhor, é uma das melhores cachorras que você tem. E o pessoal gosta muito de saber um pouco dela, então eu queria que você contasse pra gente, sei lá, a história dessa cachorra, como que você adquiriu, como que você fez esse cruzamento, enfim, contar um pouco da Sig aí pra gente. Então, a Sig, cara, é uma cachorra excelente, ela é completa, a cachorra. Ela é muito obediente, é muito afetiva aqui com a família, eu creio aí que seja uma das quatro ou cinco fêmeas que eu tenho aqui que os meus pais têm contato constante, não tem medo, não tem receio nenhum, porque os outros cães meus pais nem encostam. Top. E, cara, cachorra extraordinária, rústica pra caramba, com toda a sinceridade do mundo, eu vou te falar, ela já tem cinco anos e nunca foi numa clínica veterinária, essa cachorra nunca me um problema. Mentira, que nunca foi num veterinário? Nunca foi num veterinário, cara. Caralho, velho. Eu costumo fazer exame de sangue a cada dois meses aqui dos cães, né? E a Sig, é uma das que nunca deu alteração em nada, cara, a cachorra é, é fantástica. É um fera. Um monte de filhotada dela, um monte de sobrinho dela, tem sobrinhos de segundo grau que tá tudo aí já mostrando o trabalho pro Brasil afora e os donos todos satisfeitos, cara, eu tô muito satisfeito com ela. A Sig, ela é fruto de um cruzamento de um mastim napolitano, do meu amigo Adervaldo, ele é criador de mastim. Ele ainda é criador, Grilo? Ele é criador do canil Carla Cari e a mãe dela é a Iena, que também é mãe da iguana. A Iena você conhece também, já deve ter visto a coisa. Você tá falando aí de descendência da Sig, o meu cachorro o Logan é neto dela, neto dela com o Ataco, que também é outra lenda do seu canil, né? Sim, verdade, é isso mesmo. O Logan é neto dela com o Ataco, é isso mesmo. É da Zaira, né? Se eu não me engano é filho da Zaira. Isso, isso, isso aí. Aquela que foi muito boa também, viu, Alessio? Falar com o Jonas. Com o Jonas, isso. O cara é verdade. Gente boa também, parceiraço. deixa eu te falar um negócio, vou mandar um abraço pro Jonas também, guerreiro, que tá lutando lá no sul lá. Abraço, Jonas. É irmãozão, cara. Com certeza ele vai estar vendo a gente aí depois. Grilo, eu não sei se o pessoal que te segue, que tá te acompanhando aí, se ele já sabe da próxima novidade do Canil Buena Vista. Então, se o povo não souber, eu vou estar dando a notícia aqui em primeira mão. é o Grilo do Canil Buena Vista tá trazendo um mastim napolitano, deve estar chegando aí logo que acabar essa pandemia do coronavírus aí. Esse cachorro, essa cachorra, na verdade, deve estar chegando aqui em terras brasileiras. Grilo, o que eu queria saber de você? Quais são os planos pra essa mastim que você tá trazendo? Conta aí pra gente essa notícia pro Portal CDT. Então, inicialmente, cara, a minha ideia é usá-la nos meus projetos aqui de bandove. Mas não é descartado que eu venha fazer um cruzamento aí dela com raças puras e tal, desde que eu encontre um padreador aí muito bacana, cara, que eu acho interessante, ou a pessoa também que seja dona do macho se comprometa em ficar com os filhotes. porque eu não tenho ideia de ser criador da raça, não é meu intuito. Como eu já te falei no início, meu intuito é fazer bons cães aí pra agregar aí na proteção e guarda dos interessados. Mas em mente, assim, você não tem nada ainda programado do que você quer cruzar com ela? Por enquanto, nada na cabeça. A minha ideia inicial é cruzá-la com um comodo. É um preso que eu tenho aqui preto, ele fica com o meu irmão, com o Wilson, e a minha ideia é inserir ele nela. É preso com mastinha igual a SIG. Então você quer criar uma nova SIG aí no Canil Buena Vista? Sim, essa é a ideia. E vou seguir essa linha minha, Alessio, depois eu vou inserir o topo argentino. Porque, cara, eu não tenho por que fazer algo diferente disso até o momento, porque está me satisfazendo. Está dando gosto, né? Está dando gosto, cara, de ver os cães. O seu padreador gosto também é muito bom, né, Grilo? Passa muito com cães, né? Passa genética, cara. Cachorro duro também, rústico, não dá uma doença, cara. Cachorro é bravo. É bravo mesmo. Grilo, nós chegamos aqui perto do fim da nossa entrevista. deixa eu só pegar aqui agora. Nós temos um quadro que chama De Frente com CDT. São perguntas rápidas, um bate-bola mesmo. Eu vou te perguntar se você responde na lata. Beleza? Você quase me assustou, cara. Eu achei que era De Frente com o Gabi. Não, foi inspirado, mas não chegamos nesse ponto, não. Raça preferida. Cara, eu não tenho esse lance de uma raça preferida, cara. É as raças que eu tenho aqui. Mas se você escolher uma dessas que você cria? Cara, é difícil de falar, viu, cara? Porque cada cão tem sua peculiaridade, mas pra mim, cara, é complicado falar, viu, Alessio? E se eu falar uma, eu vou estar mentindo, cara. Boa, tá bom. Esporte ou real? Cara, eu sou um apaixonado por esporte. Gosto demais, cara, de assistir vídeos e tal. Mas não é minha área. Não tenho paciência pra todas aquelas regras. E creio também que a minha seleção é um pouco diferente, diverge um pouco do esporte. Então, pra mim, é realidade. A realidade é o essencial pra vida, né, cara? E o esporte, não. Grilo, referência no Brasil. Essa referência pode ser família, política, artística, ídolo, enfim, religiosa. Referência no Brasil. Cara, referência é a minha família. É a base de tudo. Pão de bola. Guarda natural. Cara, guarda natural nada mais é do que os drives que o cão precisa ter. E em cima desses drives que o pessoal chama de guarda natural, ou seja, o drive de defesa, a gente vai trabalhar e fazer um bom guardião. Sem esse drive, sem essa guarda natural que é o drive de defesa, não existe o guardião, cara. A gente tem que trabalhar em cima disso. Show de bola. Eu gostei muito de uma frase que você me falou um dia, e eu até já postei ela no Instagram, que um cão 100% drive de defesa, ele faz guarda. Um cão 100% drive de caça, ele não faz guarda. Então, a guarda natural está muito atrelada a esse drive de defesa. Sim, é um 100% drive de caça, ele pode até fazer proteção, né, e faz. Mas para a guarda, para o cão trabalhar sozinho ali no local, ele tem que ter defesa. Guilherme, você se declara politicamente um cara de esquerda ou de direita? Eu, cara, eu me declaro um cara que tenta ser correto em tudo que faz. Eu não sei qual que é o nome que se dá a isso, mas a gente tem que ser justo e sinceramente o politicamente correto para mim é uma das maiores farsas que existe. Isso ou, seja no mundo canino ou seja no mundo da política, é tudo a mesma coisa. Mas uma certeza eu tenho, de esquerda você não é, Grilão. Não, como comunista eu não sou. Grilo, para finalizar a entrevista, uma frase. Cara, uma frase, Deus é fiel, show de bola. Grilão? Assim como os cães são fiéis, né, né, Alessio? Verdade. Companheiro para caramba, né? É isso mesmo. Eu não sei se você sabe, mas o nome do canil do Jonas foi eu que escolhi, o Caleb Efrata. Caleb Efrata? Qual que é o significado? Significa fiel como um cão. É Caleb, na verdade é Caleb, da Bíblia o significado do nome é fiel como um cão. Não sabia. E eu até achava na verdade esse nome tão diferente, tão esquisito, eu nunca imaginei nem de onde o Jonas tinha tirado esse nome. É, o nome é fiel. Mas na verdade agora tudo faz sentido e tem um significado por trás do nome, hein? É, tem um significado muito positivo. Vilão, vamos lá. Eu quero agradecer de novo, você por ter disponibilizado esse tempo aqui para estar falando com a gente. muito obrigado. Se você que vai acompanhar esse vídeo gostou, eu peço que você curta, compartilha, deixa nos comentários e deixa também sugestões de nomes para o nosso quadro CDT Entrevista, está batendo um papo com outras pessoas também. No mais, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.